O Lucas continua aqui porque ele vai falar agora de um caso inusitado que foi registrado na madrugada dessa segunda-feira em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, um homem foi preso e confessou que tinha a intenção de sair do tráfico, já que estava com poucas vendas e ele perdia a noite de sono. Gente do céu! Só que foi preso, parece que não deu tempo dele sair, não né Lucas? Você vai me contar essa história? Ô Nico, olha só essa história. Um jovem de 23 anos, ele foi preso suspeito de tráfico de drogas e ainda reclamou do serviço. Ele foi preso por tráfico no começo da madrugada desta segunda-feira, foi abordado em um local conhecido como Pedreira, no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em Governador Valadares. Os militares flagraram a ação, a venda de drogas no local e no momento que pessoas iam até a rua, encontravam com o suspeito que ia até uma área de mata e lá ele entregava um produto para os clientes. Um usuário de drogas foi abordado pela polícia militar, após deixar ali o ponto de tráfico e contar que ele pegou por troca uma pedra de craque e deu ao suspeito da traficância um lanche. Diante desses indícios e do relato, os militares acessaram até o local, a pedreira, e abordaram o suspeito. No bolso da calça dele foi encontrado a quantia de R$ 170. Ali na abordagem, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem confessou aos policiais que ele estava fazendo a venda, a traficância de drogas e que o dinheiro apreendido era do comércio dos entorpecentes. Bom, Nico, aí de acordo com o boletim que chega a parte mais inusitada desta ocorrência, ele começou a dar queixas do serviço que ele fazia da traficância, que todos nós sabemos que é algo ilícito. Ele contou aos militares que vendia drogas há dois meses e que cada 28 pedras de craque vendidas, ele tirava o lucro das 20 pedras que ficava com a gangue responsável pela boca e 8 pedras era o lucro dele. Ele relatou para os policiais ainda que tinha acabado de trocar parte do lucro dele por um lanche. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem disse que tinha a intenção de sair do tráfico, já que ele estava com poucas vendas no local e que ele perdia noite de sonos, porque trabalhava das 7 da noite até as 7 da manhã do dia seguinte. Na área de mata, ali perto do local da prisão do suspeito, foram encontradas ainda 44 pinos de cocaínas e 16 pedras de craque. O homem foi levado à delegacia, preso, suspeito de tráfico de drogas. Nico, eu volto com você. É, e aí, né, o Lucas, claro que ele vai responder por esse episódio específico, né, se tiver outros também, devendo, né, outros episódios, vai responder por eles. Mas a questão de deixar, né, deixar essa vida, a gente não pode nunca duvidar que a pessoa quer deixar isso, né, porque é o risco o tempo todo, é o risco iminente. Risco de morte, né, e morte não é morte natural, é risco de ser matado, né, ser matado na prestação de conta, disputa de território, né, pode ser preso como foi preso em flagrante e por aí vai, né. Ah, deixar o quanto antes, né, o quanto antes. Viva a pedreira. A pedreira, Lucas, foi o primeiro lugar onde meu pai morou quando ele veio de São José do Acácio, sabia? Pedreira, é ali no meu carapina, Lucas. Sou criado ali, né, paz para a pedreira. E que os meninos voltam ao caminho normal, né, porque isso aí não leva a lugar nenhum, né. Obrigado, viu, meu irmão. Lucas, jornalista, Lucas Alves. Alves.